Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu Um dia sem querer, olhei em seu olhar E disfarcei até pra ninguém notar Não sei mais o que faço, pra ninguém saber se estou amado assim Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém que não tenha ninguém Pois comigo aconteceu gostar da namorada de um amigo meu Comigo aconteceu gostar da namorada de um amigo meu O que é dos outros não se deve ter Não sei mais o que faço, pra ninguém saber se estou amado assim Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém que não tenha ninguém Pois comigo aconteceu gostar da namorada de um amigo meu Comigo aconteceu gostar da namorada de um amigo meu O que é dos outros não se deve ter Nem eu mesmo sei o que eles vão pensar de mim Enquanto eu tiver com você aqui, ninguém poderá me destruir Querem acabar com você aqui, ninguém poderá me destruir Querem acabar comigo, isso eu não vou deixar Me abrace assim, me olhe assim, não vá ficar longe de mim Pois enquanto eu tiver você comigo, sou mais forte para mim, não há perigo Você está aqui, e eu estou também, e com você eu não temo ninguém Você sabe bem de onde eu venho, e no coração o que eu tenho Tem muito amor, e é só o que interessa Eu estou sempre aqui, pois a verdade é essa O que é dos outros não se deve ter Mas querem acabar comigo, nem eu mesmo sei porque Enquanto eu tiver você aqui, ninguém poderá me destruir O que é dos outros não se deve ter Mas querem acabar com você O que é dos outros não se deve ter O que é dos outros não se deve ter Mas querem acabar comigo Isso eu não vou deixar Me abrace assim, me olhe assim Não vá ficar longe de mim Enquanto eu tiver você aqui Ninguém poderá me vestir Você sabe que é o resultado Isso eu não vou deixar Tchau, tchau.